Então, falando um pouco sobre os manejos fitossanitários das sojas, fungicidas. Então, como eu já havia trazido, uma das principais doenças que incide sobre a cultura da soja é a ferrugem asiática. Então, no mercado são inúmeros os grupos químicos recomendados para o controle de ferrugem. Dentre esses, nós podemos citar os triazóis, as estrobilurinas e as carboxamidas. Além disso, está sendo bastante usado em multissítios, como vou citar um exemplo, o Mancozeb. Portanto, há muito tempo atrás, começou-se a utilizar muito os triazóis e as estrobilurinas de forma isolada no controle. Posteriormente, começou-se a utilizar misturas entre triazóis e estrobilurinas. Portanto, ocorreu muito problemas de resistência contra esses dois grupos químicos. Principalmente por se tratarem de produtos de sítio específico e pela insistência muito nesses dois princípios. Então, aumentou muitos problemas com resistência, diminuindo principalmente a eficácia desses fungicidas. Então, mais recentemente, por volta de 2013, foi lançado um novo grupo químico, que é o das carboxamidas, onde você tem uma maior eficiência contra esses fungicidas. E, além disso, foi aparecendo no mercado os multissítios, como o Mancozeb, que é um fungicida, então, que age em múltiplos processos metabólicos dos fungos. Então, evitando, ele é um material que vem, um fungicida, então, que vem para melhorar, então, essa questão que é mais difícil com que ocorra problemas de resistência. Durante as aplicações de fungicidas, são muitos os fatores que vão afetar essa eficiência dos fungicidas. Dentre esses, nós podemos citar os climáticos ou meteorológicos, que vão interferir principalmente sobre a deposição e a absorção dos produtos fitossanitários. Podemos, então, falar um pouco sobre a temperatura e a umidade do ar, relativa do ar, que são dois fatores que estão interligados, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a umidade relativa do ar, ou vice-versa, sendo que em altas temperaturas e baixa a umidade relativa do ar, aumentam as chances com que ocorra a evaporação das gotas de pulverização, pois essa gota acaba perdendo massa, onde, ao perder massa, ela pode ser arrastada pelo vento ou até mesmo secar antes de atingir o alvo. Outro fator muito importante é a umidade do solo, pois vai afetar principalmente a absorção do fungicida, pois, em condição de déficit hídrico, a planta tende a alterar algumas de suas estruturas, como cutículas e paredes mais espessas, com maior presença de ceras, e os estômatos ficam protegidos ou fechados. Isso faz com que dificulte o processo de translocação dentro da planta dos fungicidas, concentrando muitas vezes esses fungicidas nas folhas e aumentando as chances de fitotoxicidade. Outro fator, então, que tem grande importância são os ventos, que vão definir principalmente a velocidade com que a gota atinge a planta, sendo que não são preferíveis vento de zero quilômetro por hora, ou seja, acalmaria total, pois nessa condição pode ocorrer o que conhecemos como inversão térmica, onde a gota de pulverização vai ficar retida na camada de ar, não atingindo a planta ou o alvo. Ventos acima de 10 quilômetros por hora também não são preferíveis, pois a gota de pulverização pode ser arrastada, sofrer deriva e não atingir as plantas. Então, são consideradas condições ideais para aplicação, temperaturas acima de 15 graus Celsius e abaixo de 32, com umidade relativa do ar mínima entre 50% e 55%, e condição, então, de ventos constantes entre 3,2 e 6,5 quilômetros por hora. Então, o que vai fazer com que essa camada de ar seja renovada? E, além disso, um pouco de condição de vento é favorável, pois permite um movimento das plantas, fazendo, então, com que o fungicida atinja até o terço mais inferior das plantas. Normalmente, essas condições meteorológicas, elas são encontradas ou no início da manhã ou mais para o final da tarde. Somente no início da manhã deve-se ter um pouco de cuidado com a questão do orvalho, que pode causar, então, a diluição ou o escorrimento do produto. Outro fator, então, de grande importância na eficiência de aplicação é a tecnologia de aplicação. A tecnologia de aplicação, então, ela é definida como a colocação do princípio ativo na quantidade, na forma e no momento adequado, com o mínimo, então, de contaminação de outros ambientes. Então, ele deve atingir o alvo certo. A tecnologia de aplicação, ela é muito dependente dos fatores climáticos e do tipo de produto que eu estou trabalhando, pois, dependendo de cada situação, eu devo ajustar essa tecnologia de aplicação, e o que é uma coisa que a gente, na prática, não observa, que é pouco. A maioria, então, dos produtores, eles utilizam, por exemplo, um tipo de ponta para usar herbicida e o mesmo utiliza para aplicação de fungicida. Então, nós sabemos que essa área ainda é muito deficiente, pois a quantidade de princípio ativo que é aplicado é muito menor que a quantidade de princípio ativo que chega até a planta ou até o alvo. Então, é sempre importante fazer a seleção de pontas de acordo com a condição climática, de acordo com o tipo de produto que eu estou trabalhando, sendo que para fungicidas protetores é preferível gotas menores, ou seja, que tem o melhor, que cobrem melhor o alvo. Já fungicidas sistêmicos, pode-se utilizar gotas um pouco maiores. Um fator também importante é o ajuste do volume de cauda. Muitos produtores, como forma, então, de aumentar a autonomia dos pulverizadores, acabam reduzindo esse volume de cauda por hectare, onde as perdas ainda tornam-se mais significativas, e o ajuste, então, da pressão de trabalho. Então, o recomendado é que para fungicidas sistêmicos você tenha uma cobertura de 30 a 40 gotas por centímetro quadrado, enquanto que para fungicidas protetores você tenha uma cobertura de 50 a 70 gotas por centímetro quadrado. A arquitetura de plantas também é um fator que vai afetar na eficiência. A arquitetura de plantas, ela nada mais é que a forma da planta, o jeitão da planta, sendo que cultivares que têm um índice de área foliar maior, elas vão dificultar, então, a passagem da cauda de aplicação até as camadas inferiores do docel da planta, pois ela forma uma espécie de guarda-chuva, onde grande parte, então, das gotas de pulverização vão ficar interceptadas nessa camada mais superior. Além disso, a arquitetura de plantas, ela atua sobre a formação de microclima, pois dependendo de cada arquitetura, pode ocorrer a formação de microclima favorável para algumas doenças. E sabendo, então, que a maioria das doenças inicia, como a ferrugem asiática, inicia a sua infecção do baixeiro da planta, isso se torna, então, muito difícil o seu controle. Então, como forma de minimizar muitos problemas ocasionados pelas doenças, eu listei aqui um conjunto de práticas que o agricultor pode utilizar junto, que vai vir junto para auxiliar a aplicação de fungicida, e que tem custo zero ao agricultor, e seriam, então, uma estratégia para reduzir, então, a incidência de doenças. Dentre essas, nós podemos citar o uso de cultivares mais precoces, concentrando a semeadura no início da época recomendada. Então, com isso, eu vou fugir daquele período com o maior inóculo da doença. Também é importante manejar a densidade e o espaçamento entre linhas, de modo a facilitar as aplicações e evitar a formação de microclimas favoráveis ao desenvolvimento de doenças. Também torna-se importante, então, o uso de cultivares com maior tolerância ao fungo causador da ferrugem, já que essa é uma das principais doenças. É sempre importante fazer a eliminação de plantas voluntárias que possam hospedar patógenos. E torna-se interessante, então, fazer um bom manejo do solo com rotação de culturas e adubação equilibradas, pois com isso eu vou ter plantas mais vigorosas e plantas mais vigorosas têm maior capacidade de suportar algum estresse causado por doença ou até mesmo por uma fraca. E um fator fundamental, então, que eu gostaria de listar, que é o monitoramento, que vai nos valizar principalmente o momento ideal de realizar a aplicação. Então, entrando no material e métodos, esse experimento foi conduzido na safra agrícola de 2019 e 2020, na localidade de linha 7 Leste, Vila Floresta, interior de Juiz. O clima dessa região, ele caracteriza-se por ser do tipo subtropical úmido. O solo, então, é do tipo latossolo vermelho distroférrico típico. Então, o genótipo utilizado nesse experimento foi a cultivar lança, que possui como característica, então, um grupo de maturação relativo de 5,8. Ela caracteriza-se, então, por possuir crescimento indeterminado, resistência ao acalmamento e boa ramificação. Então, sendo tolerante principalmente ao cancro da ástria e à podridão radicular de fitófora. O delineamento experimental utilizado, então, foi o de blocos ao acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições. Então, totalizando 20 unidades experimentais. Os tratamentos, eles foram constituídos por cinco diferentes manejos de fungicidas. Sendo o manejo 1, então, ausência de aplicação de fungicida. O manejo 2, então, com a primeira aplicação de fungicida iniciado em V4. Após, seguiu-se, então, calendários de 15 dias, então, totalizando cinco aplicações. Já o manejo 3, então, a primeira aplicação foi iniciada em V3, com um total de quatro aplicações. O manejo 4, então, a primeira aplicação foi iniciada em V8, com um total de três aplicações. E o manejo 5, então, a primeira aplicação foi iniciada em R1, com um total de duas aplicações. Cada unidade experimental, ela foi composta por seis linhas de semeadura e com 10 metros de comprimento, sendo essas linhas espaçadas em 0,45 metros. Portanto, para as avaliações, utilizou-se as duas linhas centrais por oito metros de comprimento, então, descontando um metro a cada lado como bordador. Então, aqui eu trouxe os manejos de aplicações realizados, sendo que esses manejos, eles foram padronizados para todos os tratamentos. Portanto, o que variou foi o número de aplicações. Por exemplo, no manejo 2, onde foram realizadas cinco aplicações, eu realizei todos esses manejos. Já no manejo 5, que foram duas aplicações, então, foram realizados os dois primeiros manejos. Então, a primeira aplicação, ela foi realizada com 400 ml de FOX, que é um proteoconazol mais a trifloxistrobina, e com 1,5 kg por hectare de mancozé. A segunda aplicação, ela foi realizada com 500 ml por hectare do FOX X-PRO, que é o proteoconazol mais trifloxistrobina, mais 1,5 kg por hectare de mancozé. A terceira aplicação foi com 300 ml por hectare de FOX X-PRO, trifloxistrobina mais ciproconazol, mais 1,5 kg de mancozé. A quarta aplicação foi com 600 ml por hectare do fungicida fusão, que é a metominostrobina mais tebuconazol, mais 1,5 kg por hectare de mancozé. E a quinta aplicação, então, realizou-se somente a aplicação de 350 ml por hectare do fungicida FOX X-PRO. Todas as aplicações, eles receberam a adição de óleo mineral, então, 400 ml por hectare do óleo mineral Aura. A semeadura, então, da soja, ela foi realizada no dia 16 de novembro de 2019, tendo como cultura antecessora o trigo. A semeadura, então, ela foi ajustada para distribuir 14,7 sementes por metro linear, utilizando espaçamento de 45 cm. Como adubação, então, utilizou-se 300 kg do fertilizante 223-23. E as sementes, então, elas recebem o tratamento industrial com inseticida, fungicida, micronutrientes e polímero. Em relação aos demais manejos, então, eles foram padronizados para todos os tratamentos, sendo que um dia antes, então, da semeadura, foi realizada uma aplicação de paracote na dose de 2 litros por hectare. Como herbicida em pós-emergência da soja, então, foi utilizada uma aplicação de 2,5 litros por hectare de glifosato. Junto a essa aplicação, então, entrou-se com inseticida cefato, então, para o controle das principais pragas que ocorriam nesse estágio. Por volta, então, de EV8, foi feita mais uma aplicação de cefato e junto foi feita uma aplicação de abamectina, então, para o controle de ácaro. E entre os estágios R1 e R2, foi realizada mais uma aplicação de inseticida.